Música Eu sou advogada, atuo na área ambiental e agrária. Nós produzimos o aguil acauche, é uma das raças do aguil e a gente produz o cruzamento dessa raça. Estamos há sete anos já trabalhando com a raça e acreditamos muito que a pequena propriedade, como a nossa, tem que agregar valor ao produto para conseguir se manter no mercado hoje. Foi o que nos levou a produzir essa raça. Música Meus pais sempre foram produtores, a vida toda. E eles sofreram um acidente automobilístico. Os dois faleceram juntos. Então eu me vi nessa realidade. É uma sucessão forçada, não é uma coisa bem difícil. E eu me vi na obrigação de continuar o trabalho deles. Era uma paixão do meu pai e da minha mãe. Moravam na fazenda, não moravam na cidade, moravam na fazenda em si. Sempre gostaram muito e eu achei que seria a minha obrigação continuar com o legado deles, trabalhando e tudo. E além de ser minha paixão, fui criada na fazenda, amo os animais, amo andar a cavalo, amo o curral. E já estou com a minha filha, que tem quatro anos e que já ama incondicionalmente a fazenda e a vida na fazenda. Ela chora para ir para o curral, para montar a cavalo, entendeu? Então já é a sucessão desde cedo. Meu pai nunca fez distinção entre homem e mulher em casa. Eu sempre fui para o curral, eu sempre vacinei gado, eu sempre montei a cavalo, no trator. Sempre tive que subir no trator, aprender a dirigir trator, ir para a roça, porque meu pai também plantava. Naquela época antiga a gente sempre plantava arroz, feijão, milho. Na verdade, tudo que a gente consumia praticamente na fazenda era produzido por nós. Tínhamos até pés de café no quintal, então o café também era colhido por nós, torrado. O polvilho, a mandioca, era a gente que colhia, fazia o polvilho. Então assim, também tivemos que aprender a lidar com isso. E meu pai nunca separou. Eu tinha que dar conta de tudo em casa, porque a mamãe também nunca abriu mão de que eu aprendesse a cozinhar, fazer todas as obrigações de casa, todos os doces possíveis, né? Os doces goianos, a comida goiana e assim. Então assim, eu tive que fazer tudo em casa e também na fazenda com o papai. Eu nunca sofri, graças a Deus. Eu vejo muitas pessoas falando nisso, mas eu não tive esse problema. Nem com os funcionários. Também acho que porque eu sempre tive na lida diária com eles, eles nunca tiveram nenhum problema em ser comandados por mim, entendeu? É bem tranquilo, graças a Deus. Lá no nosso estado, em Tocantins, existe um grupo de mulheres muito forte que lida com o agro. Agro, justamente por isso. Várias sucessões forçadas, outras por separação dos maridos. Então assim, as mulheres lá estão muito atuantes. Conheço várias mulheres que estão realmente à frente e sozinhas de suas propriedades e fazem um excelente trabalho. Diante disso, eu criei um grupo para poder mostrar o agro, como ele é, que chama Glamour Rural. Aí as pessoas me questionam muito, por que Glamour Rural? Eu falo sim, porque somos glamourosas. Não só as mulheres e os homens, porque não há separação no Glamour Rural. Homens e mulheres juntos. Eu não acredito, assim como todos nós que participamos, que existe essa separação entre homem e mulher. Nós somos um complemento um do outro. Nós podemos não dar conta de carregar uma estaca para fazer uma cerca, que às vezes as mulheres hoje no agronegócio estão muito à frente do negócio. E eu penso muito nas mulheres no agro, nas mulheres que estão trabalhando nas propriedades rurais. Certo? Então assim, as fazendas hoje têm vaqueiros, né? E não vaqueiras. Sim, mas podemos ter vaqueiras? Sim, podemos. Temos a limitação da força? Sim, nós temos. Temos que reconhecer isso. Temos limitação de força. Mas existem métodos que a gente pode utilizar que podem suprir essa falta de força que nós temos. Eu vejo as pessoas falando em todas as palestras que a gente vai, eventos, na internet, sempre se fala o Brasil é o celeiro do mundo. E eu sempre questiono, eu falo assim, se fala muito que o Brasil é o celeiro do mundo, mas eu acho uma incoerência. Em um país em que não se respeita nem se valoriza o produtor, se falar que seremos o celeiro do mundo. Acho que nossos problemas, a nossa realidade hoje, ela é muito complicada. O agronegócio hoje, ele não dá a lucratividade que se imagina e que se prega. Nossa realidade, ela é bem difícil, é um lucro bem pequeno e apertado. Como nós seremos o celeiro do mundo sem valorizar e sem respeitar o produtor rural, sem colocar os nossos problemas na mesa? Eu sinto muita falta do agro unido. Eu acho assim que a gente, eu não gosto da forma como o agro é mostrado nas redes. E eu acho que a gente tem que mostrar o agro como ele é sem ofender ninguém. Entendeu? Não há necessidade disso. Eu acho que a partir do momento que a gente se mostrar como nós somos efetivamente, o que a gente faz, na verdade, nós teremos esse respeito do urbano, da sociedade urbana. O produtor é apaixonado. É realmente apaixonado. Eu tenho paixão. Acordar no meio do mato, ouvindo os passarinhos, é o que eu costumo dizer. Como alguém tem coragem de dizer que nós não somos apaixonados pela natureza? Se somos nós que vivemos com a natureza. A gente vive no meio dos bichos, a gente conhece os passarinhos pelo canto, a gente conhece o barulho dos macacos, foi pelos bugidos. Então, assim, nós estamos lá na lida diária e direta com os bichos. Como nós não amamos a natureza? É uma incoerência muito grande, né? O que é falado de nós. Então, assim, é uma paixão pela natureza, é uma paixão pela terra, é uma paixão pelos animais, que por todas as dificuldades que passamos, lá é que somos felizes.